A CIDADE NO BRASIL Murtidões queriam ver O homem condenado a morrer Ele estava tão ferido E sangrava sem parar Coroado com espinhos Ele foi E em dor o que eu vi Os escárnios dos que o punham Pra morrer Pela via dolorosa Que é a estrada do horror Qual ovelha Veio Cristo Rei Senhor Ele foi quem escolheu Dar a vida Por mim E por ti Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Ele estava tão ferido E sangrava sem parar Coroado com espinhos Ele foi E em dor o que eu vi Os escárnios dos que o punham Pra morrer Pela via dolorosa Que é a estrada do horror Com ovelha Com ovelha Veio Cristo Rei Senhor Ele foi quem escolheu Dar a vida Por mim E por ti Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Jesus Te entregou Mostrou Seu amor Morreu Numa cruz Em Jerusalém Pela via dolorosa Pela via dolorosa Que é a estrada do horror Com ovelha Veio Cristo Rei Senhor Ele foi quem escolheu Dar a vida Por mim Por mim E por ti Ela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Sofreu assim Sofreu assim Tchau Tchau